Caiu, vai! Entra aí a raza! Pode ir, vai! Sonde aí! Há muito tempo que eu queria te falar Do meu desejo, da vontade de te amar Mas minha timidez Nunca deixou Toda vez que eu tava perto de você Disfarçava pra você não perceber Que eu tava querendo Tanto o seu amor E assim foi passando o tempo E esse sentimento Em mim não morreu Mas um dia eu vou te encontrar E vou te falar Olhando bem nos olhos seus Eu sempre fui apaixonado Eu sempre fui apaixonado por você Muitas vezes quis te dizer Mas me faltou coragem Então eu vi você com outro se casar E depois foi morar Em outra cidade Machuca o coração E assim foi passando o tempo Eu sempre fui esse sentimento Eu sempre fui apaixonado por você Muitas vezes Muitas vezes quis te dizer Muitas vezes quis te dizer Mas me faltou coragem Então eu vi você com outro se casar Então eu vi você com outro se casar E depois foi morar Em outra cidade Em outra cidade Você brincou com outro se casar Você brincou comigo Você brincou comigo Desfaz de mim Me fez sofrer Coração ficou ferido Mas o tempo foi passando Foi aí que percebi Que eu tava me enganando Achando que você podia me fazer feliz Agora liga, liga, liga atrás de mim Manda mensagem tentando me convencer Liga, liga, liga atrás de mim Querendo voltar e eu não quero mais você Liga, liga, liga atrás de mim Manda mensagem tentando me convencer Liga, liga, liga atrás de mim Querendo voltar e eu não quero mais você Sai fora, sai fora Me deixa em paz Sai fora, sai fora Não te quero mais Quando eu quis ficar com você Você brincou comigo Desfaz de mim Desfaz de mim me fez sofrer Coração ficou ferido Mas o tempo foi passando Foi aí que percebi Que eu tava me enganando Achando que você podia me fazer feliz Agora liga, liga, liga atrás de mim Manda mensagem tentando me convencer Liga, liga, liga atrás de mim Querendo voltar e eu não quero mais você Querendo voltar e eu não quero mais você Liga, liga, liga atrás de mim Manda mensagem tentando me convencer Liga, liga, liga atrás de mim Querendo voltar e eu não quero mais você Sai fora, sai fora Me deixa em paz Sai fora, sai fora Não te quero mais Não te quero mais Sai fora, sai fora Me deixa em paz Sai fora, sai fora Não te quero mais Tudo bem? Opa, tudo bem, graças a Deus Um prazer recebê-lo aqui hoje, viu? Prazer é meu estar aqui mais uma vez Veio tudo no estilo, rapaz Top de verdade, viu? Top de verdade, né? Fala um pouquinho do seu trabalho pra gente Então, essa semana eu lancei um novo álbum Não consigo te esquecer Que tá em todas as plataformas digitais E a galera tá curtindo aí Olha, então pro pessoal não deixar de curtir Passa suas redes sociais Telefone pra contato pra gente Então, eu tô em todas as redes sociais Aí nas plataformas, né? Instagram, Caio Max Ribeiro Facebook também O telefone pra contato é 97513189 Só chamar que a gente tá indo Pesquisa aí, então Caio Max Ribeiro Caio Max E vai acompanhar aí O trabalho dele novo Que tá quentinho pra vocês, viu? Tá sim, tá sim Muito obrigada, viu? Volte sempre Obrigado você Você é top de verdade Você que é top de verdade Valeu! Valeu, sucesso! So! Tá sim, tá sim